Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane, eu já tenho um canal aqui no YouTube, só que já tem um tempo que eu não posto vídeo. Aí agora eu resolvi começar a postar de novo, eu tinha 3 vídeos postados e eu resolvi apagar e começar do zero. Eu já estava com alguns inscritos, não sei se eles continuam, se continuam desde já eu agradeço. Eu me chamo Cristiane, moro no interior de Goiás, sou casada, tenho um filho e sou muito feliz. E estou começando agora com o meu canal de novo, do zero, conto com a colaboração de vocês, dêem ideia de vídeo nos comentários, compartilha, curte, compartilha com um amigo, com a mãe, com a avó, com a tia, para me ajudar. Então, essa sou eu, na simplicidade vou gravar meus vídeos, tem coisa que eu não sei, estou aprendendo e eu estou aqui para aprender e crescer junto com vocês. Peço a colaboração de todos, que puxa, compartilha com os amigos. E se você gostar do vídeo, dá seu like, que me ajuda muito, viu? Muito obrigada a todos e agradeço desde já. Assista o vídeo até o final, com isso vocês me ajudam muito, tá bom? Muito obrigada desde já. E eu vou respeitar vocês e peço respeito também com a minha pessoa, tá bom? Aqui a gente está para crescer junto, é um ajudando o outro, tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Amém.